O jogo do ano, no 2016, do Game Awards, é Overwatch. Overwatch foi um jogo que marcou quando lançou. Em 2016, o jogo baseado em heróis em primeira pessoa lançou, trazendo diversos heróis diferentes, com habilidades diferentes e personagens extremamente carismáticos. A gente gostava de cada um deles, a gente tinha o nosso favorito ali, e muitos gostam até demais desses personagens, consumindo conteúdos extras sobre eles, eu tô ligado. E o Overwatch, quando ele lançou, ele foi um sucesso total. E, na verdade, até hoje ele meio que marca a geração, porque, vira e mexe, a gente tem jogos baseados em heróis que são lançados, e são, muitas vezes, bem semelhantes ou muito parecidos com a estrutura de Overwatch. Em 2016 até 2017, eu aí, magrinho, jogava basicamente Overwatch por quase todo dia durante o período de um ano. Depois eu fui espaçando um pouco, e aos poucos eu fui largando o Overwatch. E, aos poucos, o Overwatch foi sendo menos gostado pela galera, até hoje se tornar um dos jogos mais odiados, sendo ele o jogo mais mal avaliado agora que ele chegou na Steam de todos os tempos. Tendo apenas 9% das reviews positivas desse jogo. Mas o que aconteceu? Por que tanto sucesso? E o porquê que, hoje em dia, esse é um dos jogos mais odiados de todos os tempos? E hoje a gente vai ver como fazer um sucesso, um fracasso, não sabendo atualizar e trazer conteúdos pra ele. E a Blizzard realmente não soube fazer isso. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Bem, Overwatch lançou lá em 2016 e trazia alguns modos de jogo, como você capturar áreas ou você levar o carrinho de um ponto ao outro. Somando isso com uma boa variedade de heróis, cada um com sua habilidade, o que dava um fator muito legal pro jogo. Afinal, você não enjoava de jogar ele, porque sempre que você enjoava, você ia lá e tinha outros heróis. O jogo tinha ali skins que você conseguia jogando apenas, se você quisesse, onde elas vinham de forma aleatória pelas clássicas lootboxes, que na época não eram tão assim mal vistas como são nos dias de hoje. Pois é. O Star Wars Battlefront 2 lançou uma moda. Antes e pós ele, as lootboxes foram vistas de uma forma totalmente diferente. Mas era relativamente fácil de conseguir as skins. Eu, por exemplo, tinha quase todas as skins do jogo, porque eu jogava bem recorrente. Nós tínhamos diversos mapas e geralmente esses mapas eram representações de mapas de países. Então tinha tipo o King's Row, que era da Inglaterra, e tinha Egito, enfim. Eram vários mapas ali que eram relacionados à origem de vários personagens que tinham origem de países diferentes. Inclusive a gente tinha o Lúcio, que era um personagem brasileiro, e a gente adoraria ver o mapa do Brasil, do Rio de Janeiro pelo menos. Isso só foi ser anunciado em 2019, tipo 3 anos depois que o jogo saiu. Hoje se chama Paraíso o mapa. Mas enfim, o jogo saiu, ele foi bem receptivo. Era um jogo mega viciante. E o jogo constantemente trazia alguns eventos pra ele, além de lançar sempre um personagem novo a cada 4 meses. O que era um tempo bem demorado pra lançar personagens, talvez, mas que conseguiam manter pelo menos essa constância. E conforme a gente ia chegando e avançando o ano, novos eventos chegavam periódicos. Como por exemplo, a gente tinha o Halloween, que era o evento do Junkerstein, do Junkerat. Que era um mapa que vinha hordas de inimigos e a gente tinha levels mais difíceis, por exemplo. E os inimigos iam ficando mais difíceis. Era legal inicialmente, depois ficava um grind muito longo. A gente tinha o May Snowball, que todos jogavam de May. E derrotavam todos os inimigos com um golpe só. E tinha caça ao Ieri ali, que também era você caçar. Um era um monstrão, que era o Ieri, que era o Easton. E você tinha diversas ferramentas pra derrotar este Ieri. Eram eventos legaizinhos quando lançava. E outros também vieram ali por temporadas, por períodos, que eram bem bacanas. Um deles, que eu acho que é o melhor de todos, era o Lúcio Ball. Que a gente jogava com o Lúcio num campo de futebol. Era tipo um Rocket League, usando as habilidades do Lúcio. Era muito legal. Em 2017, se eu não me engano, eles lançaram até um modo competitivo pra esse jogo. Mas infelizmente, ele não ficava o tempo todo ali. Era durante os jogos de verão ali e tal. O que era bem triste, porque eu adorava esse modo. E eu gostaria de jogar ele por mais tempo. Uma coisa legal do primeiro jogo também, que foi adicionado, era o modo customizado. Que dava um ar novo pro jogo. E muita gente acabava jogando aquele modo pra poder compensar o jogo que já tava ficando meio enjoativo. Porque o modo customizado, a galera mesmo podia criar uma própria sala e criar regras. Então, tipo, tinha uma sala que era todo mundo só de McCree, que mudou o nome depois. E, tipo, só podia derrotar as pessoas com um tirito só. Então, era uma loucura muito maneira. Ou tinha aquele modo que todo mundo tava muito rápido e tal. Todo mundo com ultimate. Era muito legal, né? O modo customizado. E por um tempo, foi um local que eu passei bastante jogando ao invés do normal gameplay. Uma novidade que veio também, era uma espécie de modo história. Que era o Archives Uprising. Que ele contava uma pequena história ali no começo das missões. Esses eventos, eles vinham aparecendo a cada ano. E o RupiRise, ele até modificava o mapa e tal. Mas era um evento PVE, onde você derrotava monstros. Mas você, basicamente, fazia isso já nos mapas conhecidos do jogo. Às vezes, segurando uma carga, protegendo uma carga. Realizando pequenas coisinhas ali. Mas era o modo história do jogo. Não era nada muito incrível. Mas era um modinho história bacana. E contava um pouquinho da lore de Overwatch pra gente. Até aí, tudo bem, né? O jogo conseguia manter essa constância, trazendo novos eventos e tal. O grande problema é que, com o passar dos anos, esses eventos repetiam muito. Mano, o evento do Junk Rat era todo ano a mesma coisa. Com umas skins diferentes ali. Era o mesmo mapa, basicamente as mesmas coisas. A mesma horda de inimigo. O que ia ficando enjoativo. Chegava um período que a gente sabia que ia ter o evento. Mas a gente sabia que seria, possivelmente, aquele mesmo evento. Talvez com uma singela modificação. E skins novas. O que a novidade do Overwatch meio que se resumiu a lançar heróis a cada quatro meses. Alguns mapas novos, que também não eram uma grande coisa. Uma grande edição. E os eventos, que seria algo novo e que adicionariam mais coisas. A gente sabia que seria a mesma coisa que a gente já jogou nos anos anteriores. O que foi ficando enjoativo. A galera foi gostando menos do Overwatch. E o jogo foi caindo. Conforme foi passando os anos, a galera foi gostando menos. Depois eles lançaram alguns modoszinhos ali. Teve o modo de tag. Que você podia fazer. Cara, tipo, acho que era um evento. Porque nessa época eu já tava jogando bem menos. Mas, eles não seguraram o público. Eles eram tudo muito lento pras coisas acontecerem. Era tudo muito lento pra coletar o feedback. Da galera falando, pô, de novo esse evento, esse ano. E o Overwatch foi ficando... Foi sendo largado. Porque a Blizzard parecia que ouvia pouco o feedback dos seus jogadores com o gaming. E aí, cada vez mais a gente cogitava do fato do Overwatch se tornar um jogo gratuito. Afinal, tinha períodos do jogo ali que era muito demorado tu encontrar fila. Modo competitivo então, meu amigo, nem se fala. Era muito demorado algumas filas de achar. Porque o jogo estava ficando muito vazio já. A galera já estava parando de jogar. Porque o jogo não conseguia manter uma boa constância. Ou não conseguia manter atualizações criativas. Vídeo paralelo, o melhor jogo que sabe fazer isso, o Fortnite. Que simplesmente lança mecânicas totalmente novas dentro do mapa. Scans em parcerias extremamente criativas. Enquanto o Overwatch ficava desde 2016 a cada 4 meses um heróizinho e um mapinha novo. Era basicamente isso. E os mesmos eventos de sempre. E então, depois de muitos criticarem o Overwatch. Eis que surge a luz no fim do túnel. Finalmente o Overwatch se tornaria gratuito. E eles lançariam o Overwatch 2. Parecia legal na teoria. Na prática, foi aqui que as coisas ficaram pior do que já estavam. Overwatch 2 foi anunciado. E uma das grandes novidades do Overwatch 2 seria o seu modo história. Onde a gente teria um modo história com coisas diferentes. Tipo, árvores de habilidade. Ou seja, a gente teria um fator replay bem considerável dentro do modo história do game. Onde ele contaria mais a lore do jogo. E era algo que muitos queriam. O evento, o Archives of the Rising. Ele contava a história, mas era algo bem simples. A gente queria algo que fosse uma campanha. Estilo, as animações que a gente recebia de Overwatch constantemente. Elas eram incrivelmente bem feitas. E elas eram ali algo muito legal. Que a gente adoraria ver. Muita gente queria até filme de Overwatch. Que eu lembro disso na época. Mas enfim, Overwatch 2 lançou. E ele era basicamente o Overwatch. Entretanto, com o número 2. Porque o jogo teve um pequeno time skip. Alguns personagens tiveram meio que um remakezinho. Eles foram feitos. A Diva ganhou algumas habilidades diferentes. Alguns personagens ficaram um pouco diferentes. Mas era basicamente a mesma coisa. Os mesmos mapas. As mesmas formas de jogo. Com algumas pequenas adições. Por exemplo, chegava apenas 3 novos heróis no Overwatch 2. O que eu já achei muito estranho. Eu acho que deveria chegar quase a mesma quantidade de heróis. Pelo menos uns 10. Que justificaria talvez. Pô, beleza. 10 heróis novos é um jogo novo. É a quantidade de heróis de um jogo novo. De um Overwatch de lançamento quase. Novos mapas. Que também não era uma grande quantidade. E apenas um novo modo de jogo. Que era o push. Desses 3 heróis. Era Soul Yorne. A Junker King. E a Kiriko. Entretanto. Com exceção desses 2. A Kiriko. Era adquirível apenas no passe de batalha. Que foi uma nova adição. Muito criticada pelos jogadores. Na época do lançamento. Isso porque. A Kiriko. Era necessário você ter o level 45. Do passe de batalha. O que era um tanto demorado. Você conseguir esta personagem. A não ser que você tinha jogado Overwatch 1. Você já tinha ela automaticamente. No Overwatch 2. Mas. Esse esquema de pegá-la por passe de batalha. Acabou desagradando muito os jogadores. Sem contar. Que a skin do Overwatch 2. Era algo muito caro. Se não me engano. Tinha skin que chegava a 18 dólares. Mas até aí. Para mim. Não vejo muito problema. Que skin é skin. Mas eu adorava colecionar skins no Overwatch. E elas se tornarem pagues. E muito caras. Acabou sendo algo ruim. Para a galera que estava acostumada. Com o primeiro jogo. E bem. Esta mudança. Quase nula. De um jogo para o outro. Fez a galera criticar muito o Overwatch 2. Entretanto. Ele fez até um sucesso inicial. Teve bastante gente entrando e jogando. Para ver como é que estava o game. Entretanto. Como as mudanças foram tão singelas. Isso não foi o suficiente. Mesmo ficando gratuito. Para segurar a grande massividade de jogadores. Ou pelo menos fazer a galera que jogou muito 1. Voltar para jogar o 2. Porque você tem apenas 3 heróis. E apenas um modo de jogo. Ter pouca criatividade. E não adicionava muito ali para o game. O que fez. Inclusive eu. A começar a jogar um pouco. E depois logo em seguida. Parar novamente. E bem. A promessa do Overwatch. Era esta então. Lançar ali um jogo novo. E a novidade maior do jogo. Seria o modo PVE dele. O modo história. Com árvores de habilidades. E umas tantas outras promessas aí. O que chegou a Blizzard tempos depois. E falou que o modo PVE. Não iria acontecer desta forma. Não iríamos ter árvores de habilidades. Nem nada. Ele iria ter o modo PVE ainda. Mas que não teria este trabalho todo. Que seria implementado. Então assim. Eu entendi que a Blizzard queria trabalho fácil. Até porque eu acredito que o Overwatch 2. Não superou as expectativas dela. Então ela não queria gastar tanto mais. Com o game assim. E aí a gente chega agora. Em 2023. Com o lançamento do modo PVE do jogo. E também com o lançamento. Do Overwatch na Steam. Onde ele já chegou arrasando corações. Com apenas 9% das análises dele positiva. O que é fenomenal né. Um dos jogos mais reteados de todos os tempos. Da Steam. Muita gente criticando o game. Muita gente criticando por ser a Blizzard. Muita gente falando que só vai dar nota negativa. Já pelo fato de ser a Blizzard. Enfim. Diversas reclamações e reclamações. Dentro ali da própria Steam. Com o jogo. E como se não bastasse. Teve o lançamento. Óbvio do modo história. Que ele é pago. Custando aí. 70 reais. E ele é bem polemics. Porque é um modo história muito. Muito. Mé. Essa é a palavra. 70 dólares por isso aqui. Você vai ver que definitivamente. Não vale a pena. Primeiro. O jogo de fato adicionou. Sim. Um modo história. Com aproximadamente. Quase meia hora de cutscenes. Somando tudo. Apresentando personagens. Histórias. Como o Lúcio. Por exemplo. Ser bem importante na trama. Para a galera do Brasil. Isso é legal. Entretanto. Fora esses 22 minutos. Ele adiciona mais ou menos. Uma hora de gameplay. Uma hora de missão. Onde você passa por mapas. Basicamente. Fazendo as mesmas coisas. De overwatch. Tentando com os inimigos. Derrotando os inimigos. Fazendo algumas missões. Passando alguns pontos. Do game. E basicamente. É isso. Por uma hora. Ou seja. Você paga. Aproximadamente. 70 reais. Por uma hora e meia. De conteúdo. O que eu não acho. Um valor muito bacana. E é pouco conteúdo. Sinceramente. Pelo menos. Esse modo história. A princípio. Ele vai continuar recebendo conteúdo. Então. Se você comprou uma vez. Você recebe o resto do conteúdo. Normalmente. Mas você confia. Na brisa de overwatch. Em trazer conteúdos. Bons. Para esse modo história. Para dar o seu dinheiro. Não confiaria não. E olha que curioso. Se a gente for traçar em paralelo. Lembra que eu falei. Que teve já um modo PVE em overwatch. No primeiro overwatch. Que era o Archives Uprising. Pois é. É muito parecido com o Archives Uprising. Você basicamente derrota inimigos. E a mecânica. É simplesmente a mesma. De todo overwatch. Então. É como se fosse um evento de PVE. Que a gente teve lá no passado. Com adição de 22 minutos de cutscene. Que aquele lá não tinha cutscene. Era uma mini historinha antes. O que é cutscenes cara. Por cutscene. Você pode ver na internet. Então. Assim. É um modo muito preguiçoso. Ficou muito ruim. Este modo. É a Blizzard mostrando. Que realmente. O jogo já está. Já era. Já está com pouco público. E que. Não vale a pena. Investir mais nele. Não vale a pena. Pelo menos. Investir uma quantidade. Boa de dinheiro. Ela investe o mínimo possível. Que é para tentar. Sei lá. Manter o jogo ainda. E o modo história. É basicamente a prova disso. Do quanto a Blizzard. Já não está mais ligando tanto. Para este game. E como o modo história. Foi algo extremamente. Periguiçosamente implementado. Para ser vendido por 70 reais. E. Esse daí. É a ascensão. E a queda de Overwatch. Né cara. Um dos jogos mais amados. De todos os tempos. E como ele foi sendo odiado. E começou muito mais isso. Pelas decisões da Blizzard. Com Overwatch 2. O que parecia uma boa ideia. Pelos fatos do jogo. Se tornar gratuito. Mas que. Continuou com o mesmo velho hábito. De poucas atualizações. E poucas novidades. Para os jogadores. O que não adiantou muito. Né. E. Infelizmente. É isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijinho de abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.